Música Aê, machado! Vem comigo, hein? É só se sentar Coletivo e Ritmo de Celeste, vai Música Alô, carro! Música Assim, tomo um dia triste, não tem calor Estou me sentindo triste, sem teu amor Sim, foi Para muito longe Senhor, adeus Parti Destruindo todos os sonhos meus Vou a palomar e vem devolver Na calma Carga o seu calor Pra que sempre ama Melhas pela cor e a sessão de volta Arrô! Pois sem o teu amor Nada mais importa Onde quer que eu vá E estou sempre esperando Pra dizer que a mesa da consciência Sempre te amarei Onde quer que eu vá E estou sempre esperando Pra dizer que a mesa da consciência Sempre te amarei Música 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 Pois bem, se ativa as tuções Música